Cabeça pra cima Olá queridos, tá no ar mais um programa Cabeça pra Cima O meu momento delícia de todo dia porque é o momento de estar com você Podendo entrar na sua casa pra conversar sobre temas relevantes E que podem fazer diferença no nosso dia a dia Prazer enorme porque é nessa conversa, é nesse diálogo que a gente tem Que a gente consegue abençoar a sua vida Levar até você o amor de Jesus e lhe trazer graça, paz, alívio, conforto pra todos os dias Isso é muito bom, que bênção, que bênção a gente poder ser instrumento do pai Pra poder levar o amor dele até você É isso que a Rede Boas Novas faz, é isso que o Cabeça pra Cima faz Falando dos mais diferentes temas Nós estamos aqui pra louvar a Deus e servi-lo E é isso que você, semeador de Boas Novas, também faz Quando você nos ajuda a estar no ar Semeando aqui, orando por nós Nos ajudando financeiramente a poder estar 24 horas por dia no ar Levando a mensagem de amor e de salvação a todas as pessoas Muitíssimo obrigada a você, que o Senhor te abençoe, te guarde Que ele possa atender os desejos do teu coração E manter acesa essa chama de semear no reino de Deus E como eu gosto de dizer, não importa, você não precisa semear aqui na Rede Boas Novas Onde Deus tocar no teu coração, aí é o lugar de você semear Nos sentimos muito honrados de poder ser alvo da sua semente Mas o que nós queremos é cumprir o que Deus nos ordenou Ir por todo mundo e falar dele a todas as pessoas Um grande beijo pra todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça pra Cima Gente, o nosso tema de hoje é um tema, sim, super interessante A gente sabe que você gosta quando falamos sobre esse tipo de tema Recentemente, mais precisamente esse mês, os Estados Unidos divulgaram duas ameaças Ameaças globais, que segundo alguns especialistas Pode levar ou pode significar aí o início da terceira guerra mundial Um assunto polêmico, tenso e que efetivamente tem mexido muito com o mundo político internacional Alguns estudiosos da Bíblia dizem e já estão fazendo associações sobre este fato Com profecias colocadas na Bíblia e associando este fato com a volta de Jesus Será? Será que efetivamente esses são sinais mais próximos e mais concretos do fim dos tempos? Nós queremos ouvir os nossos próprios especialistas E é sobre isso que vamos conversar no Cabeça pra Cima de hoje Terceira guerra mundial, fim dos tempos? Começamos com o nosso informativo Vivemos em uma época de conflitos em diversas partes do mundo O Mar da China Oriental é alvo de uma disputa territorial entre China e Japão Índia e Paquistão, que possuem armas nucleares, lutam pelo território da Cachemira Desde 2011, a Síria vive um conflito interno entre o governo ditatorial e rebeldes que tentam derrubar Bashar al-Assad Essa guerra já matou mais de 300 mil pessoas E atualmente as tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte geram tensão mundial De um lado, o ditador Kim Jong-un, que ameaça desencadear um conflito atômico contra seus vizinhos E até países além mar, em especial os Estados Unidos Do outro, o polêmico e instável presidente americano Donald Trump Que respondeu à ameaça norte-coreana prometendo fogo e fúria Todos esses movimentos bélicos nos fazem refletir Estamos à beira da terceira guerra mundial E o fim dos tempos, previsto na Bíblia Pois é, né? A gente fica aí considerando essas questões Alguns estudiosos bíblicos afirmam que Ou já fazem associações, né? Desses movimentos, dessa beligerância que está acontecendo Com o que está dito na Bíblia sobre a volta de Jesus E a nossa pergunta de hoje é A terceira guerra mundial Fim dos tempos? Será? Quem vai responder isso pra gente é Francisco Neri Ele que é pastor, coordenador de ensino religioso Da Ordem dos Ministros Evangelicos Sempre bom ter você aqui Também agradeço muito essa oportunidade Celeste, saúdo a todos com a par do Senhor E é maravilhoso ter essa oportunidade Nós falarmos de um tema tão importante A luz do Evangelho Obrigado Celeste, a toda a equipe E você que nos assiste, muito obrigado Bacana E quando a gente fala, né? De fim dos tempos Apocalipse, escatologia Também necessariamente Temos aqui no estúdio A presença do querido pastor Edinaldo Carvalho Ele que além de pastor É também conferencista de escatologia Prazer enorme tê-lo aqui, pastor Prazer também Principalmente pra falar de um tema Que nos traz tanta tranquilidade Paz, sossego, conforto Mas, querida Celeste É inevitável É inexorável Vai acontecer Não porque os analistas políticos Dizem que vai acontecer Não porque nós achamos Pelo andar da carruagem das nações Que vai acontecer Mas fundamentalmente porque a Bíblia diz que Vai acontecer E se a Bíblia diz que vai acontecer Por favor Prepare-se Porque vai acontecer E durante o programa Creio Vamos mostrar Bíblicamente Historicamente Profeticamente Filosoficamente Com o Francisco Os elementos que nos trazem Estas convicções De que a Terceira Guerra Mundial E a Quarta Guerra Mundial Logo em seguida Já estão Ultimadas E deverão ser Estartadas A qualquer momento A qualquer momento O fato é que a gente Assim Quando pensa no tempo de Deus A qualquer momento de Deus Ele pode levar Um tempão Pra acontecer Ou efetivamente Pode ser uma coisa muito imediata Porque esse tempo de Deus E o que ele coloca Da volta de Jesus É a si mesmo A gente tem que estar pronto Pra isso Não pode ficar achando Que Não sei se vai Não sei se vai acontecer Muitos são os sinais De que nós já vivemos Nessa reta final Dos tempos Pra volta de Jesus Mas quais são os indícios Que podem assim Efetivamente nos remeter A proximidade De uma Terceira Guerra Mundial A gente está vendo aí Coréia Estados Unidos Parece que esse negócio Vai se acirrando As palavras não são minhas Mas eu assino embaixo Parece que a gente tem dois loucos Aí Disputando o poder Esse é o sinal mais forte Quais são os indícios efetivos Dessa proximidade De uma Terceira Guerra É Como eu sempre Costumo dizer Em algumas palestras Eu gosto de parafrasear Aquela frase Do teólogo Calbart Que O cristão deve orar Com um joelho na Bíblia E um joelho no jornal diário Então Eu creio que é o exercício Que nós estamos fazendo aqui Antes de chegarmos A profecia Se formos falar De guerra mundial Eu gostaria de salientar Que nós vivemos Um momento delicado No mundo E eu pegaria O aspecto econômico Porque quando a gente estuda economia A gente vê que todos os mercados São interligados Pelo sistema financeiro E você teve lançamentos De mísseis Próximos ao Japão Mísseis Com a possibilidade Balísticos Você teve essa possibilidade A bolsa No mundo inteiro Nem se mexeu Nem se mexeu Ué Como é que você Termina isso de uma guerra E a bolsa Que é tão sensível A acontecimentos Ela nem se mexe E às vezes Outros acontecimentos Às vezes Não tão Alarmantes Porque a lógica financeira É uma lógica Diferenciada Existe o processo Da especulação financeira Que leva os mercados Interligados A reagir de uma forma Muito autônoma Então eu tenho um autor Até um livro Antigo Mas muito interessante Apocalipse financeiro Profetizado Wilfred Rahn Porque se tiver um colapso No sistema financeiro Mundial Esse discurso De que ninguém Quer guerra Pode ser Drasticamente Alterado Então no momento Guerra não interessa Ninguém É um discurso Retórico Mas dependendo Do que pode acontecer No sistema financeiro Isso pode levar A um fator De uma guerra Entre potências E como foi bem dito Durante a sua palavra Antes de iniciar o programa Naquele resumo Todos já tem Seus interesses Bélicos Em relação a outros países Então quando estourar Num ponto Os outros vão se justificar Para fazer Talvez uma atitude Bélica E só para terminar A outra possibilidade É a questão Da tecnologia Da informática Tivemos aquele ataque De hackers Que dominam Toda a tecnologia Caótica É o movimento Cyberpunk São anarquistas Então podem comandar Satélites Fazerem um míssil Ser disparado Então algum fator Desse não controlável Pode desencadear Um efeito em cascata Até pela essa briga Pelo poder Porque parece que No topo De toda essa história A gente está falando De poder A gente está falando De poder De comando E são muitos sinais Que a gente tem tido Assim de que De repente Alguém está no comando No comando Da informação Porque consegue mexer Com as informações Do mundo inteiro No comando De armas Que armas aí Superpoderosas Com poder de destruição Fantástico No poder Do comando De orientações E que podem Mexer com o mundo De uma forma Extraordinária É isso mesmo Celeste O que acontece É o seguinte Eu não tenho Condições Capacidade De tentar entender A complexidade Que envolve Esses eventos Mundiais Globais Sem que Eu tenha Uma visão Profética Bíblica Da situação Porque a Bíblia Ela não caduca A Bíblia Não envelhece Pelo contrário As civilizações Caducam Envelhecem Sucedem-se Os analistas Políticos Analisam De acordo Com o que Podem ver A luz De seus olhos O que eu vejo A luz De meus olhos Me engana Eu não consigo Ir além Daquilo Que qualquer Pessoa Pode ver Mas a complexidade Dos fatos Só pode encontrar Razões E evidências Reais Na palavra De Deus Eu não consigo Por exemplo Interpretar A respeito Da terceira Guerra Mundial Se eu não Entender a primeira E a segunda Como eu vou Entender Os propósitos E os efeitos As consequências Da primeira e segunda Guerra Mundial Através Apenas da história Se eu ver Apenas através Da história Eu vou ver A consequência De um redimensionamento Dos espaços De novamente Uma tentativa De acumular poder Do efeito Hitler Não é Das alianças Da triplice aliança Da trip intent Que teve As consequências Que historicamente Qualquer um Pode ter acesso Agora Do ponto de vista Profético O que que Resultou A primeira e a segunda Guerra Mundial Primeiro A primeira Guerra Mundial Provocou Produziu Uma terra Para um povo E a segunda Guerra Mundial Produziu O povo Para essa terra Explico A primeira Guerra Mundial Fez com que A terra De Israel Fosse colocada Sob proteção Da Inglaterra Durante Trinta anos Para no final Desse período A Inglaterra Propusesse Já lá em 1917 Na primeira Guerra Mundial Através do Lorde Arthur Balfour A divisão Da Palestina Já preconizando Que os judeus Na diáspora Durante Quase Dois mil Anos Pudesse ter Uma terra Para poder Novamente Se congregar Isso foram os efeitos Da primeira Guerra Mundial Que veio à tona Em 1947 Com a eleição Com a votação Da ONU Na resolução 181 E que veio à tona Em 1948 Com a independência Do povo judeu Quando recuperaram A sua própria terra Efeitos da primeira Guerra Mundial Os efeitos Da segunda Guerra Mundial Foi que as nações Não tinham Onde colocar Os judeus Depois de Hitler Ter massacrado O povo de Israel E as nações Viram aquilo E muitas nações Cruzaram os braços A maioria delas Não se importaram Com aquele massacre O resultado disso Foi que A vergonha mundial Fez com que Eles disseram Não temos que Restituir Essa terra Para esse povo Resultado Da segunda Guerra Mundial O povo de Israel Reconquista Sua própria terra E se estabelece Como nação A terceira guerra mundial Também tem a ver Com Israel Porque na verdade O ponteiro Do relógio De Deus É Israel A terceira guerra mundial Todo mundo está falando Em Trump Em Kim Jong-jun Mas na verdade Esses personagens Caricatos Parecendo de um circo Mambembe São apenas Personagens De episódios Que de certa forma Trazem algum pavor Ao mundo Mas o foco Da terceira guerra mundial Não vai ser a Coreia Não nos Estados Unidos Será Israel E a gente tem aí E a gente tem aí um elo forte Nessa história toda A gente viu agora A retirada da UNO Da UNESCO E isso trazendo aí Um fortalecimento Um certo apoio Também né No mundo A gente abre bem os olhos E perceba Porque ela está acontecendo aqui Do nosso lado né E de uma maneira muito forte E efetivamente muito clara Eu já preciso ir para o intervalo Então vou para o intervalo E a gente volta E vamos entender um pouco mais Sobre essa questão Da terceira guerra mundial né A sua possibilidade A sua proximidade E por que que Os estudiosos da Bíblia Têm feito essa relação Desse momento Com a volta de Jesus Fim dos tempos Fim dos tempos Estamos aí É a terceira guerra Prevista na profecia bíblica Vamos para o intervalo Pois é A gente está aqui falando Sobre a perspectiva Da terceira guerra mundial Estar aí iminente né Perto de acontecer E que ela seja Efetivamente um Um sinal Da volta de Jesus Um sinal do fim dos tempos né É A terceira guerra mundial É bíblica? É bíblica É tudo é bíblico Tudo está registrado na Bíblia É A profecia de Ezequiel Capítulo 38 Fala a respeito De um grande conflito Que envolve Israel E que envolve nações Do Oriente Médio Só que hoje Qualquer coisa que aconteça Com qualquer nação Está de certa forma Ligada às outras nações Ou pelo viés econômico Se abrir uma guerra Por exemplo No Oriente Médio No Oriente Médio Em qualquer lugar Afeta toda a economia mundial Está tudo globalizado Ezequiel capítulo 38 Fala a respeito Da guerra de Gog e Magog Essa guerra de Gog e Magog Vai acontecer E na profecia E na profecia Fica muito claro Quando fala a respeito Dos personagens Dessa guerra Que envolve primeiramente Israel Que será o alvo Do ataque De uma aliança De nações Que se fará Que acontecerá Para atacar Israel Que nações são essas? Gog Magog Quer dizer Magog Gog da terra de Magog Segundo os estudiosos Segundo a interpretação E o entendimento Por exemplo Magog é neto de Noé Por Jafé A gente sabe Que os jafetistas Ou jefetistas Ocuparam a região Do norte do planeta Terra Então é difícil negar Que hoje Magog É exatamente a região Da Rússia A Rússia É o urso Que já saiu de trás Não de trás dos montes Mas de trás das árvores De trás do gelo Hoje A postura da Rússia Com o governo De Vladimir Putin É uma postura Bélica É uma postura É É Cujos calcanhares Né De Vladimir Putin Estão Para cima Já estão prontos E A Rússia Já fez aliança Com o Irã A profecia De Zequiel 38 Fala do Irã Como a Pérsia A Pérsia O nome Irã Só veio à existência Em 1935 Porque até 1935 Chamava-se Pérsia Então Há um acordo De proteção mútua Entre a Rússia E o Irã A aliança está feita Cumprindo a profecia Juntamente Com Com o Cuxi Com o Put Com o Togarma Com o Gomer Que são nações De fundamentalismo islâmicos Que odeiam Israel As armas Sucateadas Do pacto de Varsóvia Não é Armaram As nações De fundamentalismo islâmico Por uma política externa Da Rússia Que fez chegar a essas Nações Totalmente Um material bélico Capaz De armar Essas nações Para o ataque A Israel A profecia Fala isso E do ponto de vista Geopolítico Essa guerra Está armada Que pode ser Naturalmente A terceira guerra mundial Existe uma palavra Uma palavra só No texto De Ezequiel 38 Quando diz assim Olha Gog Da terra de Magog Tenho algo contra ti Eu vou meter anzóis Nos teus queixos E te farei Volver Essa palavra Volver É Deus falando Que o extremo Da Ásia A Rússia Extremo norte Vai fazer aliança Com esses povos E aparentemente Eles estarão olhando Para a política externa Até voltada Para uma outra direção Voltada Para os Estados Unidos Voltada Para a Ásia Para a Coreia Mas Em um momento Deus vai fazer Essa nação Se envolver Contra Israel Isso está lá Na palavra E a gente tem visto E a gente tem visto Essas questões Você citou Ainda há pouco Não me lembro Se foi em off A respeito Da saída Agora Tanto de Israel Como os Estados Unidos Da Unesco Da Unesco Já acirrando Ainda mais A relação Desses dois países Com as demais Nações Em função De um iminente Conflito Que já está pronto Está pronto Politicamente Está pronto Está pronto Belicamente Está pronto Do ponto de vista Geográfico Apenas faltando O estopim Assim como Na primeira guerra E na segunda guerra Tiveram os estopins Também haverá o estopim Para acontecer A terceira guerra mundial Pois é né Parece que alguém Está com o fósforo Aceso aí Para acender Esse estopim Que outros fatores Ou que outros fatos A gente tem Nesse momento Que corroboram Essa Essa Ou a ideia Ou a percepção De que Esse estopim Está para ser aceso É o que vocês bem Colocar Da questão da guerra Que nós estamos Vivendo E quando a gente Fala de educação Esses últimos Acontecimentos São extremamente Eu vou dizer Simbólicos No sentido De que representam Mas eles são Concretos E reais A questão dos Estados Unidos E Israel Terem saído da Unesco Já mostra justamente Um sinal Extremamente claro E a guerra Contra a civilização Judaico-cristã Que edificou O Ocidente A luz A luz Da palavra De Deus Conforme nos Afastamos Desses valores Vai acontecendo De soluções Culturais Educacionais Porque na verdade Nós queremos O espaço De pregar O evangelho Respeitando As demais Crenças Só que essa batalha Ela vai acontecendo De várias formas Tanto é que a Unesco A questão da educação Foi justamente Para defender A questão de Israel Que tem sido Perseguida Ao longo Da sua história E nós podemos Enxergar a história Também como uma espiral A cada geração Que nós vamos passando Nós se aproximamos Do desfecho Profético Esse seria o aspecto Que eu colocaria O pastor Edinaldo Falou até da geopolítica Linkando a palavra Esses acontecimentos Eu só estou apontando A questão da guerra cultural E da guerra tecnológica Também Você perguntou De sinais Não é isso? Sinais Que deixam Até aquele Mais descrente Isso é importante Porque todos Que estamos assistindo O mais descrente Percebe que algo Está acontecendo Ele tem uma sensação De que Não tem como Não tem como Não perceber Exatamente Nos costumes Não é isso? Nos costumes Na cultura Na velocidade Da informação Até conversava Antes com o pastor Edinaldo Vou ler o livro dele Com muito carinho Mas já apontou A parte De Daniel 12 4 A multiplicação Do conhecimento É algo Impensável Mais de 60% Das profissões Ainda vão existir Em dois anos Para um mercado Que está se transformando De uma maneira Uma velocidade Extraordinária Exatamente Como alguns autores Como Augusto Cury E outros Trabalhando aquela questão De nós estarmos Extremamente anões Emocionais Em relação a esse Crescimento tecnológico Isso aplicado A questão bélica Você pode ter Essa questão Da guerra em si Profetizada Como desfecho escatológico E você vem A aproximação Desse cenário Que é o que nós Estamos exercitando aqui Verdade Verdade E além de Ezequiel Essa passagem de Ezequiel Que outros fatos Ou que outras passagens bíblicas Elas vêm complementar Sofonias Por exemplo Zacarias Zacarias fala Da terceira guerra mundial Sofonias Diz que Chegou o tempo De tocar o rebate E que é tempo De torres Fortes Torres fortes Israel já criou Uma 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 Muralha Para dividir Territórios Palestinos E territórios Israelenses Com as torres Que tem os casamatas Comprimento de sofonias O profeta Zacarias Diz que Jerusalém Vai ser uma Pedra pesada Um cálice De tontear E haverá ataque Contra Jerusalém Naturalmente A Bíblia Fala Desses eventos Finais E Jesus Falou Que esses eventos Acontecerão No momento Em que a civilização Humana Estiver semelhante Aos tempos de Noé Jesus falou De três épocas Jesus falou Da época dele Uma geração Maiadúltera Falou da época De Noé Uma geração Maiadúltera A geração Da época De Noé Era uma geração Edonista Estava olhando Para o seu próprio Umbigo Era uma geração Que Da glutonaria Era uma geração Da licenciosidade Porque quando fala Casavam e davam-se A casamento Ali não é casamento Diante da lei de Deus Não Ali é acasalamento Era uma geração Da época Que ninguém era de ninguém Semelhante A geração Dos dias de Ló Semelhante A geração Dos dias de hoje Os dias de hoje É a geração Do acasalamento E o pior É uma geração Da afronta A lei de Deus É a geração Da homossexualidade É a geração Dos desvios Da lei natural É, eu acho Que é uma quebra Mesmo, né De questões Até Que são Antropológicas Exato É, porque Uma forçação De barra O que a gente viu Aí a exposição De crianças As pessoas querendo dizer Que é arte A exposição de crianças É, é, é Aberração É uma aberração Então a gente efetivamente Vive um tempo Os dias de Ló Os dias de Noé Exato É de uma permissividade Então esses três épocas Jesus falou da época dele A geração má e perversa Da época de Ló E a geração Que se anteciparia A volta dele Que são os nossos dias E a volta dele Não virá com paz Os evangelhos dizem Que Jesus não veio Para trazer paz E não veio Para trazer unidade Ele veio para trazer divisão Isso é forte É forte Porque a gente faz lá Uma pregação Para dizer Vamos nos unir Não tem nada Não tem unidade Com Cristo não tem unidade Com Cristo tem divisão Porque não se mistura Azeite e vinagre Não se mistura Água e óleo Não se mistura Trevas e luz Eu vou deixar Então os que são de Jesus São de Jesus E os outros São divididos É, eu acho que é isso O Espírito é esse A gente precisa esclarecer Né Essa questão da unidade E da não unidade Porque Hoje a gente de fato Mas deu para entender O pessoal sabe Eu sei que deu para entender E é isso mesmo A gente quer dizer Que é tudo igual Que é tudo comum Que é Tudo é permitido E na verdade Não é E na verdade Não é Você que está É, respeitar O direito de pregarmos A nossa fé É exatamente isso Porque o que acontece É tentar homogeneizar As coisas num nível Quando na verdade Temos que respeitar Essa diferença Que não está sendo Respeitada A liberdade Está sendo aberta Numa determinada direção Mas a direção De você não querer Compactuar com essas coisas Não está sendo respeitada Do outro nicho Do espectro É nesse sentido Que o evangelho Já fechando Quando os dois anjos Vão até Destruir Sodoma e Gomorra Eles já encontram Ló fora da cidade E isso é uma representação Do cristão Que já não está Dentro daquele sistema Ele já aspira algo Além Porque ele não concorda E a sua própria vida Acaba sendo uma denúncia Contra o pecado E eu acho que isso requer Uma atenção Assim extraordinária E muito conhecimento Da palavra De quem Se chama Pelo nome de cristão Para poder entender O momento que a gente vive Para poder selecionar Porque ao tempo Em que a gente Busca A liberdade de expressão A liberdade de professar A nossa fé A gente vive um tempo De tanta intolerância Religiosa Que de repente O que se quer Para a gente Não se respeita Para o outro E a gente tem que entender Que o nosso trabalho É pregar o evangelho É falar do amor De Jesus Quem faz a obra É ele Quem vai fazer A transformação É ele E perseguir Outras religiões Outras crenças Isso não é O que o evangelho Nos ensina Não De forma alguma É exatamente Essa distinção Que a gente Precisa estabelecer E a gente Precisa ter A marca do evangelho É o martírio É sofrer A perseguição Não responder E não ser um agente Perseguidor De forma alguma É sofrer Por amor ao evangelho Respeitando Toda liberdade De crença De manifestação Mas colocando O nosso posicionamento De uma maneira Sábia De uma maneira Como o próprio Cristo Nos ensinou Exatamente Uma grande revista Da mídia Publicou semana passada Que nós Os evangélicos Atrapalhamos Incomodamos Não é? E vamos incomodar mesmo Eu quero incomodar Sabe como nós vamos incomodar? Aham Com o evangelho Isso aí O evangelho incomoda Eu quero incomodar Continuando com o trabalho De resgate de drogados Que os evangélicos Têm feito Eu quero incomodar Que nenhuma outra Que nenhuma instituição faz A gente quer incomodar É com o trabalho De Capelania Capelania Hospitalar Capelania Onde precisa ter Hospitalar Escolar Prisional Porque ali a gente Está falando de Jesus Está transformando vidas Está colocando o amor dele E o amor dele É transformador E quando a gente muda pessoas A gente muda uma sociedade A gente muda o país A gente muda o mundo Então nós queremos incomodar Como Cristo incomodou Eu preciso ir para o intervalo A gente volta já já Porque eu quero saber Se é A gente pode associar Essa terceira guerra mundial A batalha do Armagedon Por exemplo Vamos lá Hoje aqui conversando Sobre essa questão Se a terceira guerra mundial Que está aí É pronta Como já foi dito aqui Pelos nossos especialistas Dependendo aí De um estopim Para acontecer Se ela é O que vem cumprir A profecia bíblica E se é um sinal Do fim dos tempos E aí a gente pergunta Essa terceira guerra mundial Ela pode ser Associada Com a batalha do Armagedon Pastor? Não Não Antes da terceira guerra Do Armagedon Nós teremos um conflito Que também deverá ter proporções mundiais Efeitos mundiais Porque a guerra não acontecerá Por exemplo Na América Do ponto de vista Da ação da guerra Mas dos efeitos econômicos Aí sim Porque Os conflitos Estão destinados A acontecer no meio Por isso Oriente meio Oriente médio E as suas Periferias Que é par da Europa Ásia Então é nesse cenário Geográfico Que acontecerá Um grande conflito mundial Ligado à guerra De Gog e Magog Momento em que A Rússia vai quebrar Deus diz No capítulo 39 De Ezequiel Que vai fazer Uma sepultura Para Gog Nas montanhas Da Judéia O objetivo Dessa guerra Será para tomar Os despojos De Israel Não será para Eliminar Israel O Armagedom É para eliminar Já tem dois propósitos Diferentes E essas nações Quando invadirem Israel Pelo norte Pelas montanhas Segundo as escrituras O Senhor Vai fazer Vir fogo Do céu Meteoritos E vai haver Confusão Entre os inimigos De Israel Assim também Como houve Na época Dos sírios E uns Matarão Uns aos outros E será Grande o morticínio Ali Quando este conflito Acontecer Vai existir No mundo Uma espécie De hiato De vácuo De poder E é nesse Vácuo De poder Que se levanta O anticristo Para poder Então Liderar As nações Porque o anticristo Vai liderar As nações E vai reorganizar As nações Fazendo uma aliança Com Israel No primeiro momento E no segundo momento Rompendo essa aliança Com Israel Será quando O anticristo Levará Tropas Para o Armagedon Medido Ali Ao norte De Israel De Jerusalém E reunirá Um grande exército Para marchar Contra Jerusalém Aí É o Armagedon O Armagedon Na verdade Não é uma guerra Não é uma batalha O Armagedon É uma campanha Que começa No Iraque O Iraque Região Da antiga Babilônia Será O quartel General Do anticristo E acontecerão Em oito Fases Momento Em que Israel Vai reconhecer Jesus Como Messias Lá No sul Da Jordânia Provavelmente Numa cidade Que se chama Petra Na bacia De lavar De Deus No sul Da Jordânia Para que depois Ali O Senhor Determina O abismo Para o anticristo E o falso profeta Que já podem Estar no planeta Terra Ainda não Revelado Mas preparando Todo esse cenário Para o desfecho Da terceira E da quarta Guerras mundiais Que acontecerão Em pequeno espaço De tempo O Francisco Abordou uma questão Interessante Que isso tudo Será alavancado Pelos conflitos Econômicos Climáticos O clima No mundo Está ficando Tão severo Que as nações Já estão de olho Nas regiões Mais temperadas Uma vez que o calor Nos trópicos Está sendo De uma tal Crescência Que a questão Da água Do clima E da economia Do alimento Serão condições Basilares Para o grande Conflito mundial E isso está Já na ordem Do dia Porque nós chegamos A um tal ponto Que não há mais Sustentabilidade A gente vê O próprio Presidente dos Estados Unidos Querendo quebrar Acordos Estabelecidos Com relação A essa questão Do clima Já não tem mais Acordos Já não tem mais Unidade Exatamente E é um assunto Que ninguém Pode negar Sua importância Para a estabilidade Do planeta Para a estabilidade Do planeta Sem dúvida alguma Todo mundo Fica sempre Nessa busca De querer Identificar Os sinais Dos filhos Dos tempos Está chegando Está chegando Está chegando É isso É isso Que vai acontecer E Jesus Vai voltar O que que falta Para a volta De Jesus Ainda Quais são Essas etapas Que faltam Para a volta De Jesus Nesse momento Por exemplo Uma terceira guerra Mundial Cria o caos Favorável Para o aparecimento Da besta Para o aparecimento Do anticristo Para a revelação De ele Vou até deixar O pastor Ginaldo Responder Mas coloca Já falamos de ato Mas para colocar Uma colocação Interessante Que você falou A gente está atento Porque em tempo De internet Tudo Datas Várias coisas O pastor Ginaldo Tinha comentado Algo muito interessante A gente vive A gente vive A região A era O eon Esse momento Que a gente tem Que estar atento Vou falar daqui Dos desastres climáticos Desastres climáticos Estabilidade Da economia mundial Essa movimentação Milênios De história Israel Sempre no centro Da história Dos acontecimentos Isso tem que ser levado Em consideração E isso como uma busca De santidade Para a igreja A igreja Buscar a santidade Buscar o arrependimento Agora vai colocar As questões Mais pontuais Mas eu acho isso Interessante A gente está atento Como servo de senhor Ter como a bíblia O nosso Único Referencial Não é que você não vá conhecer Outras correntes Do que falam Sobre essas questões Mas a bíblia Sobre a iluminação Do espírito santo É que nos dá Esse esclarecimento Eu acho fantástico Que se consultem Outros materiais Porque quanto mais Se consulta Mais a gente percebe Que a história Ela está Registrada Na bíblia A bíblia vai fundamentando Que está ali E que mostra Que já está escrito A bíblia tinha razão A bíblia tinha razão Ela tem razão Ela não já tem Deus é ilimitado Não é? Com certeza Deus é ilimitado Com certeza Mas tem limite De tolerância De tolerância De tolerância Teve limite No cativeiro egípcio É verdade Deus guardou Israel 430 anos no Egito Recéssia Enquanto Canaã Estava Em holocausto De criança Em politeísmo Adorando a outros deuses Israel está guardado Israel já conhecia O Deus único E Deus fica aí 430 anos Até o meu limite De tolerância Chegar a um ponto Quando chegou o ponto Deus liberou Israel Para expulsar Os caranitas Estabelecer ali O Deus único O Deus verdadeiro Naquela terra Onde viria O salvador do mundo Deus tem limite Deus disse para Israel Olha Vou mandar vocês Para o cativeiro Mandou para a Babilônia Porque Israel Não estava cumprindo O Shabat Israel não estava Guardando a terra Israel estava Prostituindo Com outros deuses 10 Shabat No cativeiro 70 anos Cativeiro da Babilônia Agora Chegou o limite Olha Quando Satanás Usa homens E mulheres Para afrontarem Crianças Está mexendo com Deus Porque eu e você Sabemos nos defender Hoje Nem as famílias Estão podendo Proteger As crianças Porque a telinha Entra E se a telinha Não entra A criança Vai à escola E a escola Já se corrompeu Hoje O Ministério Da Educação E Cultura Do Brasil Está corrompido É o órgão Oficial Da educação No Brasil Que rege Fundamentalmente O ensino básico Está com visão errada Exatamente A identidade A identidade A identidade de gênero A ideologia de gênero Pervertendo Primeiro A lei de Deus E depois Tornando Presa fácil Crianças a partir De seis anos De idade Acabou Você acha A família já não pode contra isso. O Estado estabeleceu a institucionalização da pedofilia. É pedofilia estatal. Você acha que as famílias não podem, a igreja não pode com isso. A escola também já está corrompida. Quem vai proteger as crianças? Agora, mexemos com o pai. Deus não vai permitir, querida Celeste, que essa situação se prorrogue por muito mais tempo. Por misericórdia. Deus tem limites de tolerância. E o homem chegou a uma aberração tal no Brasil e no mundo. Francisco falava comigo lá no camarim, dizendo, Dinaldo, se o Brasil está assim, imagina países da Europa que há pretexto do modernismo, da pós-verdade, que na verdade é uma grande mentira, o que andam fazendo por aí? Sexo com animais, zoofilia, pedofilia, mudança de sexo de criança, que é tirando a consciência da estrutura judaico-cristã de família. Corrompendo a lei natural de Deus. XX, XY já não tem mais importância. Agora usa-se, quer-se usar o X para negar a identidade, né? Quer dizer, menin-X, porque aí você não sabe se é menino ou menina. Então chegou a hora. Então, na verdade, o que a gente tem que ficar atento é para esses sinais, né? Esses sinais e a busca de uma vida de santidade, né? De santificação para que a gente possa não ter medo do fim dos tempos, porque o estopim pode ser aceso a qualquer momento, a qualquer momento, né? Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, né? Último intervalo. A gente vai então e volta para comentários finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, aqui refletindo com você sobre se terceira guerra mundial é o fim dos tempos. E a gente tá dizendo aqui, biblicamente sim, né? Biblicamente sim. Só que não dá para dizer, ela vai acontecer amanhã, então é aí, ó. Fiquem aí, paradinhos, tá chegando a hora. Tá chegando a hora, mas tem que se preparar, né? O tempo de Deus é o tempo de Deus, né, Francisco? Com certeza, eu agradeço a sua oportunidade, o chamado a santidade de nós vivermos o evangelho na sua plenitude, porque a gente já vive, fala de guerra, nós temos sempre macro, mas a gente tem que trazer para o nosso cotidiano a violência onde nós estamos vivendo e que Jesus está voltando. Nós cremos que Jesus Cristo está voltando, então uma vida de santidade, a luz da palavra de Deus, ela é mais que urgente para esses nossos dias, que possamos estar informados e sempre conscientes de que Jesus Cristo está voltando. E eu acho que a gente diariamente trava sim uma grande batalha, uma grande guerra, que é a guerra de influência na nossa mente, né? A Bíblia nos alerta para a gente cuidar da nossa mente. É aqui, né, que acontecem as grandes transformações. E a gente deve ter o cuidado para deixar que a nossa mente seja transformada pela palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso aí. Bom, um versículo, um textuzinho muito pequeno, que é um dos grandes sinais da volta do Cristo. Já vivemos essa janela de tempo, por isso esse preparo pessoal de cada um de nós, para estar preparado espiritualmente para o que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Salmo 2, olha o texto. Por que se enfurecem os gentios? E por que as nações imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus Cristo, dizendo, rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Tiremos de nós a sua lei. É que o mundo, de um modo geral, está fazendo hoje. Eu não quero seguir a lei de Deus. Deus criou homem e mulher, eu quero ser homem ou mulher na medida em que eu queira. Deus fala para não matar, eu mato. Fala para não roubar, eu roubo. As nações estão afrontando a Deus. Em nenhum momento da civilização humana houve tanta rebelião a Deus como nesse tempo. Olha a reação de Deus. Risse aquele que habita nos céus e o Senhor zomba das nações. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está voltando no Monte Sião. A sua volta não será agora para ir para a cruz. Ele nunca vai deixar de ser o Cordeiro de Deus, mas ele volta como o leão da tribo de Judá. Como juiz para o acerto de contas. É ele que vem de Bósra e o seu manto será salpicado de vinho tinto de sangue no momento em que ele julgar a terra. Porque as nações se rebeliam contra Deus e o momento do julgamento se aproxima. Cuida da tua vida espiritual. Eu devo cuidar da minha, porque o tempo é chegado. É isso aí, é isso aí. E é por isso que é muito bom a gente falar sobre esses temas, né? Porque isso nos alerta para esse ponto fundamental de estar diante do Senhor, buscando santidade, buscando comunhão e atentos para o que a Bíblia efetivamente nos orienta a fazer, né? Muitíssimo obrigada pela possibilidade desse papo aqui no Cabeça Próxima de nós. Glorinha, um beijinho. Obrigada a você também que participou conosco e a gente termina o programa com a Nani Azevedo cantando para a gente. Paz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Obedecer. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei na terra, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. O Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente... Mude, tente mudar. Cabeça pra cima... A qual debate é que... Sabe, é numa...